Moçada do Esporte, primeiro lugar, muito obrigado a todos que se inscreveram, que compartilharam os conteúdos do canal no YouTube, tempo todo, parceria com a Terra Vermelha. Como diria o saudoso Rodrigo Rodrigues, se não apitar, eu não começo, nada disso. Ali Reino, comentarista, tempo todo, exclusivo aqui na parceria com a Terra Vermelha, está conosco para, em dois tópicos, analisar o objetivo do São Luís no Gauchão e o grupo que Paulo Henrique tem nas mãos. Fala, Luiz, tudo certo? O principal objetivo do São Luís no Gauchão de 2022 é a permanência na Série A. Neste ponto, eu estou com o técnico Paulo Henrique Marques, que em entrevista ao tempo todo, afirmou que Grêmio, Internacional e Juventude estão num patamar acima, portanto, nove equipes, entre elas o São Luís, devem brigar pela permanência na Série A de 2023. Porém, o Gauchão é uma competição muito curta, apenas 11 rodadas, o que coloca os dois blocos, o bloco de cima e o bloco de baixo da tabela, muito próximos. Ano passado nós tivemos esse exemplo. O São Luís começou muito bem, teve uma arrancada de 12 pontos disputados, conquistou nove, levou o torcedor a crer que o São Luís iria classificar a imprensa da capital, falando que o São Luís até mesmo poderia ficar entre os dois primeiros colocados na primeira fase, mas depois de uma sequência de sete jogos sem vitória, colocou o São Luís na parte de baixo da tabela, o São Luís quase foi rebaixado. E também temos o oposto. No ano que o São Luís ficou entre os quatro primeiros colocados, o São Luís iniciou muito mal a competição, levando todo mundo a imaginar que o São Luís iria cair, mas o São Luís se recupera, classifica e perde a semifinal para o Grêmio aqui em Porto Alegre. Portanto, é uma competição muito difícil, uma competição curta e eu acredito que o São Luís deva ter como principal objetivo a permanência na Série A e talvez beliscar uma vaga nacional para o ano que vem, Luís. Apesar do elenco de jogadores de 2022 ser muito parecido ao elenco do ano passado, de 2021, eu acredito que o deste ano traz mais, oferece mais ferramentas ao técnico Paulo Henrique Marques e principalmente ferramentas ofensivas. Ano passado, o treinador Paulo Henrique Marques ficava muito refém ao Hugo Almeida, um atacante, um centroavante de referência, ao Juba, ao Gustavo Xuxa e também ao Ariel, um atacante de velocidade. Mas o São Luís não tinha mais opções, tinha a improvisação do Lucas Carvalho, um lateral direito que por vezes jogou como ponta direita, jogou o mais avançado. Mas nesse ano o São Luís tem o Jean Dias, tem o Jonathan Ribeiro como opções de lado de campo e ainda tem duas apostas, o Tyberson que se recupera de lesão e o Cafu que luta contra a balança, mas é um jogador de muita qualidade. Apesar das perdas, o São Luís teve perdas importantes como o Gabriel Araújo, vou colocar o Gabriel Araújo e o Gustavo Xuxa como as perdas mais importantes do elenco deste ano, o São Luís tem uma reposição que aí vai a minha aposta para o gauchão de 2022. João Vieira, um ótimo jogador, estava no Pelotas, depois foi para o Caxias, jogou a Série D ano passado no Caxias, é um volante meia, volante de muita qualidade, de muita dinâmica, que talvez aí seja esse acréscimo que faltava para o São Luís. Um jogador que faz a bola rodar, que tem muita técnica, que tem muito controle do jogo, tem chegado à frente, é um bom marcador também e talvez seja aí a engrenagem que vai trazer um diferencial para o São Luís. Então o São Luís tem, para este ano, novas opções ofensivas, mais opções de velocidade, Jonathan Ribeiro, Jean Dias, o Ariel tem a opção do Juba, que é um jogador de características diferentes, o Paulinho Simeonato também é um jogador de mais velocidade, um centroavante de mais velocidade, então por isso eu acredito que este ano o São Luís tenha mais opções ofensivas e por isso um elenco superior. Falou Ale Hein, que é o comentarista a tempo todo, para você eu peço, se inscreve no canal, deixa teu comentário, teu like, até a próxima! Tchau! Tchau!